Você tá limpando no pano, Paulo Paulo, para de limpar no Paulo Pano, para de limpar no Paulo Paulo, para de limpar no pano Pano, para de limpar no pano Pano, para de limpar no Paulo Não Batatinha, para de limpar no Paulo Paulo, para de limpar na batatinha Não Paulo, a batatinha tá limpando o pano Para de limpar o pano na batatinha, Paulo Sim Menino Você mordeu a batatinha que limpou no... Ai Moleque Volta aqui, moleque Volta aqui, moleque Seu bagunce Seu bagunce Volta aqui Volta aqui Pega o Paulo Pega o Paulo Pega o Paulo Pega o Pega o Pega o Pega desde